Não vai embora, não vai embora, não vai esquecer esse país E todo mundo se desmete, todo mundo vai embora, não vai esquecer esse país Pode chegar, pode chegar, pode chegar, pode chegar, que não vai lutar do humor Pode entrar, pode entrar, pode entrar, não pode entrar com cada vez Esse cara melhor, a versão do meu Esses forrós que te põe na energia, não vai embora, não vai esquecer esse país Batendo pé, batendo na mão Tô atacando salto, pisando na maior animação Pode chegar, pode chegar, pode chegar Que não vai rotar muito, bopo Pode entrar, pode entrar Pode entrar, pode entrar Quero ouvir todo mundo assim Pode chegar, pode chegar, pode chegar, pode chegar com a escola quente no baileiro Pode entrar, pode entrar, pode entrar com a cabeça e cabelo Pode chegar, pode chegar, pode chegar, pode chegar com a escola quente no baileiro Pode entrar, pode entrar, pode entrar com a cabeça e cabelo